O Ministério da Saúde atualizou hoje a lista dos países em alerta para investigar casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus. O repórter Daniel Ito tem as informações ao vivo para a gente. Oi Daniel, boa noite. Boa noite, Catiúcia, Paulo, você que está nos assistindo. Olha, para a gente entender essa lista, uma pessoa que está no Brasil, se ela visitou um desses países recentemente e apresenta sintomas de doenças respiratórias, ela passa a ser considerada um caso suspeito de coronavírus pelo Ministério da Saúde. Hoje o governo dobrou essa lista, acrescentou oito países a mais, além dos oito que já estavam nessa lista. Hoje foram acrescentados Austrália, Filipinas, Malásia, Itália, Alemanha, França, Irã e Emirados Árabes Unidos. Além da China, onde a epidemia começou, já haviam outros sete países nessa lista, as duas Coreias do Sul e do Norte, o Camboja, o Japão, o Vietnã, Taiwan e Singapura. Essa lista de países para definir os casos suspeitos aqui no Brasil. O Ministério da Saúde também atualizou esse número de casos suspeitos atualmente. Hoje são quatro os casos sendo monitorados no país, sendo três em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Outros 54 casos em todo o país já foram descartados pelo Ministério da Saúde. E hoje à tarde, durante a coletiva de imprensa, o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, o Anderson de Oliveira, ele pediu para que os brasileiros reforcem as ações de prevenção contra as doenças respiratórias. Vamos ouvir o que ele disse. Em algumas semanas, em pouco mais de um mês, pouco, teremos um período mais frio. Começaremos a circulação de outros vírus respiratórios. E como o coronavírus se apresenta com o quadro gripal, é fundamental que as pessoas ampliem o cuidado com as medidas de precaução padrão. Lavar as mãos com frequência com água e sabão, usar álcool em gel se tiver disponível, evitar compartilhar objetos pessoais, se ficar doente, não ir trabalhar, não ir estudar, evitar de viajar.